Ah, ah, agora é a vera, hein? Vem, Gabi, vem, vem. Antes de começar nossa primeira entrevista, eu, Marília Gabriela, irei recitar um poema de um grande cantor e compositor que é meu amigo de longas datas, é esse Kevinho. Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá, é esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, joga ele pro ar. E é nesse clima de amor que começamos o nosso primeiro, aliás, a nossa primeira entrevista. Quem será a nossa entrevistada, João? Põe o João, põe o João, João. Deu uma focada? Focou? 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 Focou, João? Quem será a nossa primeira entrevistada ou entrevistada de hoje, hein? Isso você irá saber logo após os comerciais. Comercial, caralho. Vai, 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 vai. E eu já lio? E eu já lio? E voltamos agora com o de costas com o Gabi. E adivinha? Eu e você que está em casa vamos ter que descobrir quem é o nosso entrevistado ou entrevistada. Então, vamos fazer o seguinte, a nossa produção vai trazer aqui o nosso entrevistado ou entrevistada, como eu já disse, quatro vezes. Eu vou virar de costas e vou falar para ele que ele tem que falar uma vogal para mim, ok? Vamos lá? Certo, produção? João, tudo certo? Vou virar de costas. Já estou de costas, já estou posicionada. Já trouxeram? Espera aí, estão falando aqui no retorno. Já trouxeram, vamos lá. Entrevistado ou entrevistada só de uma vogal. Já descobri, já descobri. Araci, é Araci. Vou virar. Um, dois, três. Não acredito. Ela mesmo, Araci do ômega 3, minha amiga. Quando, olha só, está com a pele igual uma pêssega viçosa, está linda, mas, menina, você não fica velha mesmo, né? Você não fica velha. Inacreditável, Araci. O que você faz? Você se cuida mesmo? Você já sempre se cuidando, Araci. Meu Deus, fala para a gente como se você se cuidar, meu Araci. Isso mesmo, Gabi. Com o novo ômega 3, a sua voz fica mais lípida, mais viçosa, velhice. Nunca mais. Eu tomo e recomendo, Gabi. Eu recomendo, Gabi. Que linda, fazendo propaganda. Quer fazer propaganda. Que linda, nossa, fazendo propagandinha. Quer fazer propaganda, querida? Vai para os comerciais, volta para lá. Falando em comerciais, Araci, eu fiquei sabendo que quando você era jovem, você fazia comerciais para pacotinho de suco. É verdade, Araci. Isso mesmo, Gabi. Mas agora você já fez plásticas? Isso mesmo, Gabi. É a cirurgia, as implantes, todo. Isso mesmo, Gabi. É, é, produção. Olha só, essa menina vai ficar falando assim mesmo? O que que é? Não, é um puta caralho. Eu tô vindo aqui trabalhar, fazer entrevista, e a menina só fica no... Isso mesmo. Como que é, João? Não, beleza, João. Eu já sei, tive uma ideia. É, vamos com bate e volta. Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá. Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá. Vamos com bate e volta. Rápido, aqui. Amor Ômega 3 Diaba Demônia Ômega 3 Não, olha só, não tá dando certo Retardada Ômega 3 Vem cá, querida Você não sabe aquela outra coisa sem ser ômega 3, não? É só isso que vem na tua mente Só ômega 3 Aham Ômega 4 Quase Quase Adorei Adorei a entrevista Muito obrigado por ter vindo Fico muito feliz que você tenha saído da sua casa É, nova que tá A voz uma pêssiga, a gente tem de tudo, né? Sem vibrato, sem nada Fico muito feliz de ter vindo aqui hoje Gente, ficamos por aqui É, gente, eu também fiquei triste Mas isso não significa nada Eu vou voltar E logo, logo Então Um beijo pra vocês e Fiquem atentos Porque qualquer hora eu posso estar na sua casa, hein? Nunca se sabe Ai, graças a Deus Eu já tentava mais Mas não importa mais O dia inteiro Temos que fazer coisas que eu maluqueado Ah, inferno Cala a boca Floravela Marília, Gabi e Gabriela